Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Claro que eu só já tenho encosta daqui a pouquinho e tem porque você sabe na noite mas você é muito matou Chali boa e sim pegando muito boa mano ao filho lá longe é porque quando deu com ele morre é um mês dele que tinha uma legal e aí só relaxe só relaxar mano esse jogo aqui morrendo também costa morrer para costa tá ali cara uma coisa matou sério eu ia pegar a vida tô com o meu útil eu vou voltar na no meio dessa galera costa Pipe e já era Pipe eu tô na frente vem chalinho Cuidado aí Cuidado aí que não tem ninguém na frente aí com um pouquinho é com um pouquinho beleza vem só vem mano só vem três segundas a cura mano tô morrendo você não tá morrendo tá cheio cheio de vida tá cheio não eu tô entendo não sentia na vida sentia o escudo vai fila da puta vai para trás nossa vida do Pipe mano não recua 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 vou morrer dei fuga não consegui dar fuga porra Pipe me ferrou hein tô fudida me ajuda ia morrer morri já morreu todo mundo morreu todo mundo a carga tá lá na cara na cara na cara nós estamos lá estamos chegando estamos chegando 40 segundos caraca chalinho porra tá limpa subendo muito mano não conseguiu ver nada hein aí se perdeu hein a nossa vou morrer me puxaram tá tá eu venho no carrinho amanhã calma aí eu fui dar a cura foi para o bomb King cara eu fui dar a cura para você foi para o bomb King e o que que a gente uma coisa 91 eu tô aqui tá aqui tá aqui eu vou morrer vou morrer dois segundos 12 não senão é que eu fiz a fuga e aí que droga hein eu tô comiado do paladins cara é tudo alta aqui ó a configuração do paladins tem que lá matar o xalim matar a Taira o meio desse aqui eu dou um jeito é tudo no máximo cara e lá mata o fila da puta lá como é o maco é de pelúcia e o toit maco o toit maco puxa o ts matar o fila da puta do mundo puxa o ts puxa nós de ts já era essa aqui é minha configuração tá pessoal já foi já foi oito segundos e aí beleza bom olha lá só vai agora tá no paladins já mostrei tá tudo no máximo tudo mais e aí nossa muito dano Socorro tá fui dar a cura para você depois como King e aí Socorro eu vou morrer morri Costa ou uma conta na nossas costas acredita nisso acredito que uma conta dando uma de franco e matando né e aí eu morrer morreu e eu tô chegando segurei e quando não curta o bk aqui ah tá chegando de tudo cagado nossa não deu tempo cuidado 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 não chega com tudo assim não e aí eu vou morrer aí eu não tenho você né não tem como o pai segura aí dá pra você matar todo mundo quem eu é e eu não dá pra você mandar as bolas e depois destruir ah tá aham dá nada a menor é isso bem na hora que você chegou é um segundo e aí vai complicado esse chalim se esse pessoal lá procurando e se preocupa eu tô furo ele aqui não tô nem atirando e aí ó tá matando aqui ó ó não entendeu onde tá uma coisa velho mas conta aqui atrás e matando e aí eu tô precisando marcou agora vai ser marcou a morrer morrer o drogo se matou ainda tá louco nossa não é nossa muito dano muito dano demais cara se eu pensei se eu pensei jesus não porra é vai ser uma conta muito chato cara é morre morre uma cor morre uma cor nossa pouco da Paira mano é então dá muito dano você tá comprando rejuvelhecer e eu não não tem comprado eu não consigo dar tanta cura não tá eu comprei para poder voltar os gotas não queria comprar rejuvelhecer eu já compro eu com 900 de pédio aqui procura aí procurando procurando só você não se preocupe uma cor ali mano uma cor tá aqui mano vou morrer costa costa eu vou morrer também o maluco é para uma cor aqui ó não drogas vem em mim morrer oh meu deus do céu morrendo e pronto comprei rejuvelhecer ai vou segurar o que é que se marcou aqui ó a nossa morri droga morri 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 ai caramba então vou entregar vou entregar vou entregar nossa quase hein 3 2 1 e aí boa vai cheguei cheguei morrendo já olha que bonito uma conta em cima de mim ó de novo em cima de mim e olha aqui é beleza ai ai vem cá uma coisa vem cá então valeu uma coisa vai matar e não tem como uma coisa muito sacana a gente matou nada rapaz vou dar um fogo aqui rapidão é é na hora morri com quem nossa pipi matou olha só morri 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 e aí seja vida não tinha nem vai dar não a cara dele tá no ponto não não 70 97 vem 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 vamos lá e só vai só vai e a vida deles ó se liga na vida dele tô curando você macou, macou, macou macou aqui macou a vida dele não deu, eu morri nossa, eu tirei muita vida dele aí matei, boa segura, segura estamos segurando, boa aí sim, trabalho de equipe aqui, mano isso sim, aí valeu aí vocês, vai rebomba vai para o combate olha esse macou que está de sacanagem comigo como você não morreu, cara pronto, morreu agora, desgraçado olha o pipe aqui ixi, agora ferrou deixa eu recuar ainda está de cura o que a gente macou aqui a gente macou a Taira está me cudendo aqui, mano vamos pegar uma cozinha aqui só de boa, né macou peraí, só um pouquinho já vou aí já só matar macou, vem cá macou você é bonzão então? pronto, vai morrer não vai morrer não vai morrer não a Taira ali, ó a Taira ali na casinha casinha deixa eu tirar ali vou morrer, vou morrer para alguém morri, xalim não, drogo, 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 sai morri, xalim drogo me pegou, drogo me pegou já são 9h40, essa aqui acho que vai ser o último depois a gente vai terminar vou jogar muita tarde ai morri ah meu deus não, depois eu vou jantar, né tomou um banho, né louco e aí macou ah, impossível tô de útil depois de fazer uma de guard que é só para brincar um pouco ai caramba dá para a gente fazer uma mais tranquila de guard vamos lá para frente vamos lá para frente esse macou para frente é, ele está me matando ele está indo atrás para me matar vou morrer nossa, na hora que eu cheguei na hora que eu cheguei tchau tá, tô com o Rei Bomba aqui curando o Rei Bomba vamos entregar já era, vamos entregar pronto, já era não macou caraca ferrou muito vai, junta, 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 junta junta o carrinho nossa, quanto dano que isso nossa, faltou só fazer a fuga nossa boa matei uma cor ali beleza GG nossa, agora não tem que pegar o ponto quero que ela pisava dele droga tá enchado ele não apareceu na live esposito a mesma coisa uma cor vinha aqui em cima de mim vai dar aquele dash dele de ajuda help eu tô te dando vida aqui eu tenho que pegar o chalinho lá na ponta peraí, já deu quando você dá três segundos volta aqui, volta aqui não, fui dar cura pra você dei cura pro turvald ó, eu deixo aqui ó uma cor aqui ó eu também vou morrer morri, morri morri alguém ponto, por favor alguém ponto morreu também puta, tá foda segurar ali agora, hein não morri não, morri não nossa nossa esse cara tá com muito dano taquei todo mundo longe bora vou morrer agora é, não adianta esse golpe aí sem chance não, se eu morri também que droga segura, regula caramba nossa mano tô chegando, tô chegando, tô chegando tem mais ideia de chegar tô chegando ou não? GG nada foi? GG mate ali, mate ali boa aí sim nossa boa 5 contra 4, hein que isso isso sim é um jogão ah, que mentira meu Deus jogão, cara jogão, jogão jogão mitamos olha lá nossa nossa olha isso de uma tortinha inteira 41 olha meu dano 67 de dano e 62 de cura que isso ô louco 163 e 15 mortes meu foi 25 barra 14 caramba, jogou muito mesmo jogamos muito jogamos muito tchau e aí e aí e aí